No NUC Web TV presente na sétima marcha para Jesus, estamos aqui com o pastor Ivan, ele que é presidente do conselho de pastores de NUC, o organizador da marcha, da sétima marcha para Jesus em NUC, queria a palavra do pastor, um balanço do que foi a marcha nesse ano, a sétima marcha para Jesus, pastor Ivan, dá uma palavra pra gente, a presença dos cantores, do cantor Marquinhos e vários outros aí, fala pra gente. Olha Bioda, nós tivemos hoje, né, um dia profético em NUC, nós marchamos pela manhã, declarando a grandeza de Deus, falando do amor de Deus, passamos na Avenida Santos Dumont, concluímos a parte da manhã, estamos aqui na parte da noite, com canções, pessoas reconciliando com Jesus, buscando a presença de Deus, o balanço que eu faço é um balanço positivo, muita fé envolvida aqui, é Deus trabalhando aqui em nosso meio, então esse é o balanço que a gente faz, né, Deus trabalhando em nosso meio, curando pessoas, salvando pessoas e manifestando o poder dele, por isso que nós estamos felizes por estar aqui. Pastor Ivan, agradecer, hoje, claro que a gente tem muito a agradecer a Deus, tem pessoas, eu sei que tem várias pessoas pra agradecer, mas a presença do cantor, do Marquinhos Gomes, veio a brilhantar esse evento, não é isso? Tá encerrando o show com o Marquinhos, o senhor tem que agradecer a prefeitura, o município? Nós temos vários patrocinadores que nos abençoaram, o prefeito, o pastor Márcio Santiago, o cantor Marquinhos Gomes que está aqui, nós temos muitas pessoas, as empresas que colaboraram, que tem nos ajudado a organizar esse evento. Obrigado, pastor Ivan.